Primeiro dizer, vossas excelências, que ontem foi aprovado no Congresso Nacional a indicação do Procurador-Geral, o senhor Gonê, e a indicação do senhor Flávio Dino. Nós esperamos que o figurino que foi vestido, por ocasião da sabatina, pelo senhor ministro Flávio Dino, seja justamente a roupa que ele possa utilizar ou a toga que ele vai vestir pelos próximos 20 anos, da moderação, da urbanidade, da civilidade, da separação dos poderes, do respeito ao contraditório. Nós voltamos contra a indicação porque entendemos que nesse momento de conflagração e de polarização da sociedade brasileira era importante um outro perfil, um perfil de pacificação, de conciliação e, sobretudo, de resgate da normalidade democrática que o país precisa para respirar novos ares. Mas, dito isso, até como um contraponto e para que os senhores possam refletir como esse ano está se exaurindo, nós estamos próximos de um déficit fiscal de R$ 200 bilhões. Para explicar o que significa, depois de ouvirmos aqui a liderança do governo no Congresso, que fala das notícias alviçareiras em relação ao país no ponto de vista econômico, é importante lembrar que na sua residência, cidadão brasileiro, que na sua casa, no seu negócio, quando você gasta mais do que você arrecada, quando você mistura o que você recebe com o que você consome, necessariamente o resultado é ruim. Em médio prazo, as finanças privadas, as finanças da sua empresa e as finanças do Brasil terminam por colapsar. Nós tivemos ao longo desse ano uma série de medidas do ponto de vista de crescimento da carga tributária, do aumento da arrecadação. Mas, paradoxalmente, ao contrário do que este governo afirma e esperava, as receitas não são recorrentes e as despesas são permanentes. O fosso se aprofunda. A dificuldade que a administração pública tem de cumprir com seus compromissos fica cada vez maior. E nós já sabemos o que vai acontecer a médio prazo. É ruim estar aqui, nesse momento, falando a respeito de uma situação que vai acontecer, com certeza, daqui a um, dois, três anos. É inexorável. Nós sabemos quem são os personagens, nós sabemos como se deu o enredo e, sobretudo, conhecemos o seu final. É importante lembrar a todos que, em 2015, nós tivemos a maior recessão da nossa história, com um decréscimo recorde do nosso PIB, com a erradicação de milhões de empregos formais, com o fechamento de centenas de milhares de empresas no nosso país e com um retrocesso econômico e social que só foi resgatado a duras penas ao longo dos últimos seis anos. Não é por acaso, senhoras e senhores congressistas, que todas as agências de avaliação econômica internacionais, que têm e medem os parâmetros para investimentos privados no nosso país, atestam as melhoras dos nossos índices e, ao contrário do que diz o governo, é apesar da política do Partido dos Trabalhadores. Que agride a autonomia do Banco Central, que agride as reformas estruturantes que aconteceram no nosso Brasil em relação à Previdência e ao trabalhismo, às leis trabalhistas. Que agride a modernização dos marcos regulatórios, que agride a política que foi feita de desinvestimento nas empresas públicas que reverteu déficits históricos. Nós esperamos, e vamos continuar aqui atentos, para evitar a catástrofe anunciada na continuação dessas políticas perdulárias e populistas de um governo que não tem projeto de país, tem projeto de poder. E o PAC, essa ideia velha e boloreta, é uma demonstração enfática de que não se respeita sequer a inteligência do povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Legenda Adriana Zanotto